Seguinte, casal famoso estaria vivendo um casamento de fachada, ensaiando tornar pública a notícia do divórcio. Ou seja, o casamento já acabou? Sim, segundo a imprensa internacional, é um casal que eu gosto muito, eu torcia por ele. Quem é o cantor? Eles não estariam morando nem na mesma casa, mas ele foi para um hotel. Por exemplo, nesse friozinho que nós temos hoje, aqui em São Paulo, me dá imagens da Paulista. Nesse friozinho que nós temos em São Paulo, não tem um esquentando o pé do outro? Não, só se eles estiverem como amantes, aí pode ser que se tenha, mas entre eles, de forma alguma. Não, quem foi para o hotel, ele ou ela? Ele, foi para o hotel, ela ficou com os filhos. Ah, é? Ainda vai ter briga pela guarda dos filhos. Quem é o cantor? E eles estão, o seguinte, negociando aí esse divórcio, porque é um casal muito famoso, famoso no mundo inteiro. Opa! Eu estou falando do Príncipe Harry e da Meghan Markle. Estariam vivendo aí um casamento de fachada e devem anunciar em breve a separação. Essa aí é notícia aí no mundo todo. Esse relacionamento deles, a gente sabe que foi marcado por muitas polêmicas, né? Eles saíram lá daquele castelo onde morava a rainha, né? Ele brigou com o irmão, com o pai, por causa dela. Agora, eles não estariam nem morando mais na mesma casa. Ele já teria alugado um quarto de hotel por um tempo indeterminado. E olha, estaria se sentindo cada dia mais infeliz nos Estados Unidos, onde eles estão morando. Será que ele quer voltar? Não. Parece que ele está... Para o Reino Unido? Chateado aí. De repente, quem sabe, arrependido de ter feito tudo que ele fez por causa dela. Está linda. E estão negociando aí como que vai ser o divórcio, né? E como que vai ficar a guarda dos filhos. Será que ele está com saudade da coroa? E da coroa. Não, ele está com saudade do reinado lá. Ele está com saudade. Por quê? Tinha saudade do pai, saudade de Londres, da vida que ele levava. O que é um casamento de fachada, Fabiola Reibach? É casamento de... Aparência. De aparência. Que publicamente é aquela coisa linda, maravilhosa, aquela família toda. E por trás a gente sabe o que acontece. Por que eu faço uma lista de casamento de fachada? Não, não, não. Eu fico triste com isso, porque ele encarou o pai, encarou a família e encarou a imprensa a imprensa inglesa, que é uma fofocada só lá, encarou todo mundo. Ela também encarou todo mundo para acabar assim, olha. Fico triste. Vamos lá.